Oi, quartos anos! Tudo bem aí com vocês? Vamos corrigir ciências, galerinha! Vamos lá na página 257. Observe as imagens do crânio de dois animais. Identifique os dentes que constituem a dentição de cada animal. Então, vamos lá! Letra A. Que dentes são esses, galerinha? São os incisivos, né? E o B? Quais são? Os molares, né? 2. A. Que dentes são esses aí, galerinha? São os incisivos, aqui os pequiticos, né? O B. São os caninos, olha lá! Que servem para dilacerar. E o C. Quem são? Os molares. E agora a próxima perguntinha aí. A partir da observação dos dentes, nas imagens 1 e 2, escreva qual é o hábito alimentar de cada um desses animais. Então, imagem 1, ele é um herbívoro. E a imagem 2, ele é um carnívoro. Explique como você chegou a essa conclusão. Através da sua arcada dentária, né, galerinha? A gente vai observar e olhar. Lembra que eu disse? Qual é o animal que precisa ter aí esses caninos para dilacerar, né? Para comer a carne, para rasgar a carne. São os carnívoros, né? Os herbívoros, eles não precisam de ter caninos pontiagudos e afiados. Porque eles comem o quê? Plantas, né? Grama. Então, os crânios das imagens 1 e 2 fazem parte do esqueleto de quais animais? Assinale a alternativa que apresenta a resposta correta. Então, nós assinalamos a última, cavalo e tigre. Por que você escolheu esses animais? O cavalo, ele é um herbívoro. Então, você vai olhar, né, a arcada aqui dele, o crânio, a arcada dentária dele. Ele já, só de olhar, de observar, você já consegue ver que é de um cavalo, né? E o segundo, nós colocamos quem? O tigre, porque ele é um carnívoro. Na leitura que nós fizemos, quando crescer, vou ser um etólogo. Lembra que nós falamos aqui, a Dani até falou sobre a primatóloga aqui, né? A Jane Goudal, que ela estudou sobre os primatas, né? Que tinha uma atividade para ser feita aqui, ó. De acordo com o hábito alimentar dos chimpanzés, eles são classificados como herbívoros, carnívoros ou onívoros. Os chimpanzés são classificados como onívoros, já que se alimentam de vegetais e outros animais, né? Eles se alimentam, fazem as duas partes aí, né, galerinha? B. Como os cientistas obtêm informações sobre os hábitos alimentares dos animais? Os cientistas precisam realizar observações do animal em seu habitat natural. Podem ainda realizar análises de suas fezes, da dentição e etc. Converse com o colega e depois escreva em seu caderno um pequeno texto sobre a importância de se estudar os animais em seu habitat natural. Quando terminar, dê um título ao texto. Isso aí era pessoal, né, galerinha? Que vocês fizessem ainda a maneira de vocês. A tia Dani deixou em casa depois que vocês tinham que ler, né? Letra A. O tatupeba é um mamífero que vive em campos encerrados, onde escava túneis para se esconder. Possuem hábitos diurnos e alimenta-se de insetos vegetais e pequenos vertebrados. Então, quem é o tatupeba, galerinha? Letra A. A. Então, quem ele é? Um onívoro, tatupeba. Já fala, né? Tatu peba, né? B. O macaco-aranha. A gente já consegue deduzir que é esse, né? Vive nas florestas da Amazônia, no topo das árvores, raramente desce ao solo. Sai de manhã em busca de alimento como frutos, folhas, brotos e flores. Pelo que falou aqui, frutos, folhas, brotos e flores, a gente já consegue saber que ele é quem? Um herbívoro, né? C. A ariranha. Vive próximo às margens de rios e lagos da América do Sul, onde constrói tocas sobre barrancos. Alimenta-se de peixes e moluscos. Quem é? Ela é brava, hein, tia Dani? Isso que eu ia falar. Ela é brava. É muito brava. Ela tem essa carinha bonitinha. Aqui os filhotinhos são tão bonitinhos, mas é muito brava, tá? Ela é carnívora, né? E por último, o peixe boi marinho, que é um dos mamíferos aquáticos mais ameaçados de extinção. Ele tem uma cara tão bonitinha. Vive na região costeira das Américas. Alimenta-se de algas, plantas aquáticas e folhas de mangue. Quem come esse tipo de alimento é o quê? Herbívoro, né? E agora a tia Dani vai continuar falando para vocês sobre a tarefa de casa. Então, galera, o que em casa vocês farão serão 262 e 263. A tia Dani vai explicar para vocês agora. 2. Sobre os hábitos alimentares dos animais, assinarem V, se a alternativa for verdadeira e E, se for falso. A. Animais herbívoros são aqueles que possuem plantas vivas ou parte delas, herbívoros. B. Os carnívoros controlam a população das suas presas. Lembra que a tia Dani colocou essa olhinha aqui, como são os predadores, né? As presas. C. Todos os herbívoros participam da reprodução de plantas, herbívoros. D. O hábito alimentar é o fator que determina o tamanho do animal. Os animais carnívoros, por se alimentarem de carne, possuem maior porte do que os animais herbívoros. Será? E o elefante. E a girafa. E aí. E. Em locais onde a população de herbívoros torna-se muito grande, pode ocorrer escassez na quantidade de alimento vegetal disponível. E aí. E o F. Leia quem conhece os hábitos alimentares já da onça pintada. O que tem para jantar, vocês sabem, né? E vão ver. As presas favoritas das onças pintadas dependem da região de vida. Carnívoras. Elas podem uma grande variedade de animais que vão desde outros mamívoros até aves, répteis e peixes. Podem ser bichos pequenos, como a pontilha, ou grandes, como a anta. Eu estava assistindo um domingo do Largar dos Pelados, né? Que eu gosto de assistir. E eu estava vendo lá que uma árvore, a onça, pegou uma anta. E estava lá em cima comendo uma boa, lá no topo da árvore, um lugar lá no momento. Ela estava de cheirinho, né? Eu estava entrando, eu tinha que fazer umas seis horas que ela tinha matado a anta. Ela estava lá, velha e folgada comendo anta lá em cima da árvore. Ai, que medo. Eu estou até palitando as meias. Pois é, assim, mais ou menos. Então, pode ser bicho grande, pode ser bicho pequeno, né? Aí, olha, manda ver. Robusto, musculoso, flexível, o corpo das onças pintadas tem tudo o que grandes caçadoras precisam. Rápidas, surpreendem suas presas antes que elas sejam capazes de fugir. Depois da captura, imobilizam, mas com uma mordida na cabeça. Isso diminui a chance de se machucarem ou capturar jacarés e outros animais perigosos. Ou seja, ela é ligeira. A. Grife o nome das possíveis presas da onça pintada. B. Que características físicas da onça pintada lhe permitem capturar presas diferentes? Como é o corpo dela? Como ela é, né? E C. Que estratégias de ataque a onça pintada otimiza para caçar? E aí? Que estratégia de ataque a onça? 4. Leia o texto e responda as questões. Você sabia que é possível definir a idade dos equírus através dos bens? Saber identificar a idade de um animal é de extrema importância, principalmente em equírus que não apresentam registro de nascimento, pois são animais sensíveis que precisam de uma dieta específica para cada fase da sua vida. Os dentes dos equírus sofrem várias transformações no decorrer da vida do animal, desde o nascimento até a sua vida adulta. Assim é possível identificar a idade observando a troca dos dentes de leite por permanência. Olha que legal! E também pelo desgaste dos dentes com o passar dos anos. A. Quais são os tipos de dentes do cavalo? Quais são os vírus, molares, gresas, qualquer? B. Por que os dentes ficam desgastados com o tempo? Será que os nossos dentes também, os seres humanos, será que os nossos dentes se desgastam? E aí, Bernardo? Pergunta lá para sua mãe. Os animais. Pergunta para ela. A Gabi. Pergunta para a Sabrina. Será que os nossos dentes também, gente? E aí, os dentistas aí, Lorena? Pergunta lá para sua mãe. A Gabi. A Gabi. Pergunta para a Sabrina. Como é que será que funciona, hein? Será que ele desgasta com os seus dentes? Com o tempo que ele vai ficando mais velho? Com o tempo que ele vai ficando mais velho? Com o tempo que ele vai ficando mole, vai ficando desgastado? Pergunta lá, uma curiosidade. Vamos lá. 5. Experimente trabalhar com o etólogo. Para isso, observe um animal durante alguns minutos. Pode ser se eu não sinto, galera. Pode ser um animal doméstico, um animal de jardim, ou um animal selvagem que esteja no zoológico. Nós estamos colocando no zoológico, né? Anote em seu caderno tudo o que você puder observar sobre esse animal. Se você fotografe, leve a imagem para a próxima aula. Olha lá. Que pena. Vocês podem mudar para a gente, tá? Coloca lá o que o seu pãozinho, o seu passarinho faz. O Vitor Hugo vai ver o pudim. Certeza. O pudim. Ah, bonitinho. Sabe o que eu vi, gente, semana passada? Uma família de porco espinho. Bebezinho, tá? Meu Instagram, bebezinho porco espinho. Ai, que coisinha mais linda, meu Deus do céu. Observa lá, gente. Depois vocês contam para nós aqui, tá? E aí, a gente vai corrigir na próxima aula. Manda um vídeo aí ou conta para a gente. Manda um áudio, tá bom? Um beijo. Um beijo. Um beijo. Bye, bye.